Desde segunda-feira, a Amurel tem um novo presidente. O prefeito de São Martinho, Robson Giambac, assume o cargo no lugar do prefeito de São Ludigero, Volney Weber, que renunciou à vaga para ser pré-candidato a deputado estadual. O novo presidente da associação concedeu nesta quinta-feira uma entrevista coletiva. Ele contou com a presença de seis prefeitos da região. Durante o evento, ele salientou a importância da Amurel para o desenvolvimento dos municípios. A Amurel é fundamental para todos os prefeitos, para todos os municípios, prestando a sua assessoria. E as bandeiras não podem ser arriadas. A gente precisa estar assistindo cada vez mais outras bandeiras e lutando pelas bandeiras, já que de dar continuidade é isso. E hoje a gente está aqui realmente para isso, para firmar esse compromisso com a região, firmar na presença de todos os prefeitos também e da imprensa aqui presente e discutir essa pauta regional para que a Amurel seja realmente atuante nesse sentido. Só nos últimos anos, a Amurel conseguiu recursos de 22 milhões de reais para os 18 municípios, algo que ajudou a implantar muitos projetos e obras na região. O novo presidente destaca que os municípios precisam se unir para fortalecer o desenvolvimento da região sul e usar as ferramentas existentes, como a BR-101, o porto de Imbituba e o aeroporto regional em Jaguaruna. Hoje, de Florianópolis, todo o litoral norte para cima, a gente vê que a capacidade de crescimento em torno da BR-101 ela ficou mais vaída. Então, no nosso entendimento, a bola da vez, de uma vez por todas, passa a ser região sul. E aí, a gente precisa realmente deixar os nossos bairrismos de lado, as nossas vaidades de lado, ter uma conversa e bastante diálogo a nível regional, tanto a Amurel, com a nossa agência de desenvolvimento aqui, a ADR, junto com as entidades de classe, para que a gente, num diálogo comum, una essas bandeiras e possa realmente fazer, criar as condições, inclusive, políticas, para que esse desenvolvimento, de fato, que aí está batendo nossa porta, se concretize aqui na nossa região.